Aquele negócio vai sair do lugar e vai sair do lugar como a forma que Deus ainda continua como providência. Aguarda tão somente. Deus vai chegar aí com muita providência. Essa situação não vai ficar bagunçada. O agir de Deus vai chegar muito rápido. Ou glória. O agir de Deus vai entrar neste negócio e vai colocar no lugar. Te prepara. Alguém está pensando que pode te humilhar, que pode te pisar. Aleluia, que pode jogar você de um lado para outro. Mas o Senhor está dizendo para ti. Eu sou o que sou. Eu vou chegar, filha. Ou glória. Tem uma mudança para acontecer dentro deste lugar. E alguém vai ficar de boca aberta porque vai ficar sem entender. Mas Deus faz assim, irmão. Quando a gente, aleluia, está orando, Deus traz a mudança. Deus está dizendo assim, olha, eu vou trazer a mudança para esse arraial. Aguarda tão somente uma reviravolta. Amém. Obrigado.